E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o zumbi! E vamos tentar terminar o destrito da torre com o roubado. Tinham me falado sobre esse tal de Q aqui, eu tinha entendido errado, não é o charge aqui do negócio. É o Q. Aqui, inclusive... É isso aqui, gente. Na verdade é o R agora, né? Disseram que é só carregar, ó. Porque eu tava fazendo que nem um retardado, só apertando. Vamos lá. Tururum, tururum. O que eu tenho que fazer aqui? Recover Lost Spash Bag. Vou carregar e soltar. Ai, dá dano overta... Uuuuh, e os bichos ficam destunados, véi. Agora sim. Eu tava achando essa habilidade fraca, mas essa é uma habilidade forte. Tavam me falando também, isso aqui que eu não tava entendendo. Do... Por exemplo, isso aqui tem... É... Protection of Devotion. Seria o que faria em cada Paragon, né? Em cada linha. Que a gente poderia escolher no Paladino. Sendo que... As novas classes costumam vir com uma linha só. Não sei, né? Vai que... Essa classe venha com mais de uma linha. Nunca se sabe. Opa, level 10. Agora é hora da profissão. Não vou fazer back... Ah, shipping, obviamente. Não sei porque eu tô fazendo profissão já que é no... Service de teste, mas... Melhor que nada, né? É... Eu tenho que ir pra... Pra cá. Seu escraal. Tenho a pequena impressão de que eu já fiz essa missão. Ah, mas eu acho que eu fiz na... Na... No... No vídeo que eu tô upando o personagem lá. Galera, outro dia eu tentei gravar... Um vídeo... Eu tenho que colocar uma webcam aqui no meu PC. Vocês acham que vai ficar mais irado, assim... Se eu fizer vídeo com... Com uma telinha aqui do lado, assim... Mostrando... A minha face? As streams eu acho que é bem interessante. Por que que tá isso aqui? Ih... Eu acho que isso é da classe. Ih, fiquei curioso agora. Ah, é o Tab. Ah, é o Tab. Divinical, hein, né? Depois eu vejo o que é isso. Mas o que eu tava falando é o seguinte. Vocês acham interessante que eu... Olha, isso é muito bom, cara. Ah, o cara ficou cego mó tempão. Tempo suficiente pra que eu mate o. Vocês acham interessante que eu bote a... A minha faceta aqui durante os vídeos normais? Respondam sim sim, respondam sim não aí nos comentários. É sempre interessante saber a opinião de vocês. Além do que... Eu tava pensando em uma outra coisa aqui. Não tô me lembrando agora o que. Esse Damage Overtime é muito bom. Nossa Senhora. Ah, outra coisa também que eu quero fazer é fazer alguns vídeos em inglês, né? Voltado a um público um pouco diferente aí. Mas seriam poucos vídeos, obviamente. Porque o meu público principal é e sempre será o público brasileiro. Até porque o meu inglês não é muito bom, né? Então seria mais por teste aí. Eu esqueci, eu ia falar outra coisa. Morre, diabo. Pô, agora o Paladinho ficou muito mais roubado com essa... Carga do que... Mas eu ainda vou usar muito sem carregar. Porque eu sou noob, né? E tal. Ah! Bodei esses bugs que não dá pra usar. Vamos lá. Aí, galera. É o seguinte. Eu tô tentando lembrar o que eu ia falar. Eu não tô conseguindo lembrar. Isso que é foda. É... Ah! Eu estava tentando gravar um vídeo. Com a minha namorada. Que é um... Um vídeo do... Do Slenderman. Aquela... Aquele mito lá que tem um jogo, né? É... Gravamos o vídeo também. Um susto do cacete. Ficou super engraçado. O problema... É que eu não consegui captar a tela da porra do jogo. E eu gravei a minha face com a câmera do celular, né? Então também não ficou muito bom, não. O que é interessante do jogo é jogar no escuro, né? Olha, isso... Isso me cura. Hardmente. O que... O que... Eu vou realmente precisar. É... Agora que eu tô testando o Tavadino mesmo. Porque eu tô necessitando de cura. Nossa... Pai, a gente tem um sustenho muito forte. Eu tava com muito pouca vida. Caraca, que absurdo. Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Tô só apertando o Tab. Carregando o negócio lá. Olha, eu fico apertando o Tab aqui. Eu vou me curando. Eu quero ver... Vamos ver logo o que isso faz. Eu ganho o Action Point. Primeiro de tudo. Que pra mim já é roubado. Eu consumo uma carga disso aqui. E eu chamo todos os bichos. Em 30 pés aqui, né? De área pra me bater. E aliados em 30 pés são rilados. São curados. Ou seja, enquanto você tá passando pela dungeon aí. Você não precisa de porção. É só ficar usando essa... Parada aí. Vou enfrentar o cara. Mas, gente. Ficou muito irado o vídeo. Só que... Aliás, ficaria muito irado se eu tivesse conseguido gravar, né? Enfim. Nada pode ser feito. Só ser regravado. Ainda tem que comprar uma webcam decente aí pra... O vídeo ficar irado. Que isso, cara? Isso é... Ah! Essa diária é muito roubada. É. O Paladino realmente... É um monstro. Não há o que se discutir. As únicas coisas que eu tinha desconfiado dele agora... Principalmente com os comentários. E eu agradeço muito... Ao pessoal que comenta aí. Sempre me ajudando no vídeo. Mostrando as paradas noobs que eu faço. E tentando melhorar o meu vídeo aí. Vocês são fundamentais pra evolução do canal. E pra evolução dos vídeos. E pra mim, evolução também no jogo, né? Porque eu... Eu, assim como vocês... Não sou um expert. Não sou Deus do jogo. Eu tenho muita coisa que eu não sei. Principalmente quando as coisas vêm no preview. Entendeu? E aí é... É quando eu sempre preciso de ajuda. Tanto da galera que tá sempre me apoiando aí no... No Facebook. E... E o pessoal da minha guilda. O pessoal tá sempre falando das novidades aí que eu não sei. E eu tiro muito informação da galera. Tiro informação dos fóruns. E tiro informação da minha experiência também, né? Que eu tenho no jogo. Eu jogo desde o beta aí. Mas é muito essencial esses comentários aí. Essas críticas. É uma pessoa que me ajuda muito também. É o Likus. É... O Zyko também me ajuda bastante. Sempre dando dicas aí. E... E falando as coisas aí que... Novas sobre o jogo. Daqui a pouco eu vou agradecer a todo mundo aqui. Eu agradeço também, ó... Ao Martins pela... 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 Possibilidade... É... De poder ser moderador aí do grupo e tal. E... Tudo que o Martins tem me ajudado aí, né? Eles vão achar... O que você quer, zumbi? O que você tá querendo da gente? Mas eu sou muito feliz com a comunidade do Néville Winter. Porque... Sinceramente, é uma das comunidades de jogo online que eu já joguei assim... Mais sensacionais. Claro que tem só as tretas. Tem as pessoas que enganam a gente e tal. Tiram mais vantagem. Mas... No geral, cara. Só tem a ficar feliz mesmo com essa comunidade. Se eu jogo o jogo ainda é por causa da comunidade do Néville Winter. Na boa. Gosto muito do jogo. Mas eu já teria enjoado se não fosse pela comunidade. Até porque no começo eu jogava sozinho, né? Tipo... Não entrava no grupo e tal. Cara, eu gostei muito dessa habilidade agora que eu sei como ela funciona. Level 11. Agora eu já posso rezar. Claro. Quando eu for para o Protectors em Klee. Matar 5 Orcs Taskmasters. Ali um. Um anel. Ali. Uma outra caixinha aqui. Lembrando, galera. Se você quiser ver realmente um vídeo sobre as quests. Como é que eu upo. O que eu faço para upar. Esse não é o melhor vídeo. Esse é um vídeo mais para mostrar o personagem. O Paladino. A classe, né? E mostrar como é que é... Como é que vai ser esse personagem aí. E mostrar as minhas descobertas em relação a ele e tudo mais. Enquanto eu jogo. Se você quiser saber quais são as melhores coisas que você pode fazer durante a upagem. Do level 1 ao level 60. Existe um vídeo aí. No meu canal. E vocês podem ver. O objetivo desse aqui é mais mostrar a classe em si. E a sua evolução. Ainda faltam alguns. Algumas critérias. Ah, não posso andar. Usando isso. Mas graças a Deus eles vieram para cima. Então eles se fuderam. Sensacional esse poderzinho de ficar me curando aqui. Ah, posso me curar eternamente aqui. E toda hora... Ih, eu posso fazer isso andando. Imagina uma pessoa com um bote aqui. De apertar Tab o tempo todo. Ah, que eles tem que mudar esse poder, cara. Porque senão vai ter muita gente com um bote aí. E vai ser muito fácil jogar com um bote. O Paladino. O Paladino, eu posso ficar andando aqui apertando Tab. Então é só deixar apertando Tab. Que nem um retardado no bote. E eu já estou dando ideia, né. Para quem quer fazer isso. Meu Deus do céu. Mais influência, eu. Vamos lá. Falta o que aqui? Falta uma cratera e falta dois... Negocinhos desses que pegam no chão. Cara, colocar crítico. No Paladino, eu acho que vai ser a onda, hein. Ali é uma outra. Quero saber se tem uma outra... Ah, uma outra cratera aqui. Ah, brava. Bichinhos. Já matei todos os testes que mais, testes que eu tinha que matar? Acho que sim. Ah, caiu uma cratera no chão. Melhor ainda. Vamos ver se tem alguma coisa interessante. Um capacete. E um tesouro. Tem mais alguma coisa que eu vou fazer? Tem que voltar lá para o negócio. Ah, eu gostei dessa classe. Assim, eu não sou muito fã do GF, sabe. Porque o GF parece uma classe muito defensiva. É claro que ele é para ser, né. Mas... Sei lá. Eu não vejo tantas utilidades nele, assim. Tá. Vamos equipar algumas coisas aqui. Identificar e tal. Eita, descartar, né. Identificar. Esses capacetes estão presos. Isso aqui dá recovery. Isso aqui dá crítico. Atualmente, eu estou muito mais para crítico. Defesa e movimento. Mas é mais defesa e mais movimento. Porque a bota que eu já tenho é defesa e movimento. Então, eu prefiro essa. Não, não. Eu vou usar o capacete também no nível 12 e anel no nível 13. Defesa e deflection. Eu prefiro defesa e movimento. Deflection serve para muita coisa no PVE, não. Da minha opinião. Obviamente. Ah, vamos botar recovery aqui no lugar do coisa. E vamos abrir o baúzinho. Tá ótimo. Entregar essa quest ali. Eu acho que eu já vou para o nível 12, né. Vamos ver. Não, não fui. Não, não fui. Não quero ir para o nível 12, né. Isso aqui é lá. Isso aqui. Isso aqui que eu quero fazer. É aqui. Ah. Eu quero uma montaria. Senhor do céu. Ah, é aqui. Tá. Tem que matar esse bichinho antes. Ah, é isso aqui. Enche action point, né. Na verdade, deveria encher, né. Mas não está enchendo. O que é que está falando, ó. Enche. Action point gain. Vamos fazer. Mas não enche. Não estou vendo encher nenhum action point. Está curando. Não está enchendo action point. Ah, que eu me amarrei na massa, cara. Porque eu não tinha visto massa até agora nesse jogo, né. Massa, que eu digo, é aquela arma com espinhos na ponta do... Não necessariamente tem espinhos na ponta. Mas a massa que a gente conhece, tradicional. É um bastão com uma bola na ponta. E essa bola é cheia de espinhos. Que é o que o... O paladino usa no caso. Vamos até o final da dungeon. Ah, essa é a dungeon que eu acho que tem que pegar a chave. Se eu não me engano. É essa mesma. Vamos lá. Agora eu paro aqui, dou uma carregadinha e... Pum, solto. Será que quando eu uso shift eu posso usar o tab? Não, não posso. Hum, usei isso aqui sem carregar. É foda. Caraca! Ah! É muito monstro. Tá. Isso aqui já vai dar conta de alguns. Au. O problema é o CC, cara. Essa porra desse bicho dá. Ah, agora sim. Vamos lá. É. Já não fiz muita coisa, não. Acho que é porque dividi em certos alvos. Não dividiu nos alvos que eu queria. Level 12. Tá. Pelo menos essa alva está sentindo de alguma coisa. Show. Opa, já posso equipar as coisas de level 12, né? Vamos lá. É... Capacete. Vida e defesa, poder de defesa, poder de defesa, poder de defesa. É... Armadura, as duas são iguais. É só isso, né? Que eu ia equipar. É. Average level item. Não é mais gear score. Eu não estou acostumado com isso ainda. Average level item... É... O level médio aí dos meus itens está em 5. Hum. Posso... Ah, depois eu... Ah! Ah! O problema é que aparentemente ou eu defendo ou eu ataco. Porque eu não posso atacar defendendo. Isso não parece ser muito bom, não. Eu acho que isso é mais para parte, entendeu? Porque o paladino ele é feito para ajudar a parte. Então eu fico defendendo para a parte poder bater. Né? Isso aí. Vem o cintinho aí. Vamos ver. Eu quero terminar o distrito da torre. Pelo amor de Deus. É... Cintinho. Tá show. Vivo a grando. Vivo a grando. Follow the path. East. Never have to guard the port. Meet your private quick foot. Ah não. Ainda tem aqui. Nossa. A estrieta da torre é muito grande, cara. Black Lake é mínimo. Aí vem a estrieta da torre. Ah é, aqui por trás. Action point game. Não aumentou o meu action point game. Não entendi isso aqui ainda não. Será que isso depende do meu action point game? Não sei, tá estranho isso. Tá, é uma coisa que eu tenho que mexer aqui, né? Acho que quando eu parar ali no campfire eu mexo. Se não me engano eu tenho uma quest aqui com esse cara. Com ele tem alguma coisa? É... Tá. Vamo lá. Constituição dá... Resistência a dano. E máximo hit point. Wisdom dá... Cura bônus e critical chance. Interessante, né? Carisma dá combate ativantage. Não tem nenhum que amante o dano. Carisma dá combate ativantage. Eu curti Wisdom. E Constituição. Instituição me deixa mais tanque. Wisdom me deixa mais... Crítico. Opa, fit. Divinical now generations mais AP. Mas não gera nada. Aumento minha critical chance. Ah, aquilo que todo mundo tem, né? Isso aqui e isso aqui. Eu não senti gerando nada, então... Então foda-se. Eu, hein? Um dia que... Consertar isso aí e gerar alguma coisa. Ou... Eu tô usando errado, não sei. Sempre tem essa possibilidade. Cara, eu tô criticando essa porra sempre. Opa, um mapa. Outro mapa. Eu tenho que matar esses bichinhos. Pegar os mapinhas. Ah! Pega o mapa! Tô sempre esquecendo de usar o botão direito do mouse quando começar as lutas. Que aumenta a minha penetração de armadura e meu dano, se não me engano. Nossa, tá travando tudo. Opa! É aí você mesmo que eu tenho que matar. Não carreguei. Não! Tá. Peguei os 3 mapinhas. Agora é só matar os 5. Os mais 3... Desse bichinho aí. Pronto, tem outro ali Eu tô usando esse shift que nem uso no arlock pra me reposicionar Claro que não faz a mesma coisa, mas eu acho que pra mim dá o mesmo objetivo Eu tô acho que só um Cadê? Cadê? Ah, não enche minha Será que se eu segurar ele vai usando? Nossa, eu achei um aqui sem querer Tá, morre logo Ah, se eu segurar ele não vai usando Ah, não posso transferir instância Nossa, isso é um saco Serve a preview, né? Como é que tá aí o life steal Tô com 0% de chance Você já falou, eu nunca vou dar life steal Level 13 Será que essa é a minha última quest? Ih, o guardinha matou Ah, agora sim, acho que eu tenho que falar com esse cara aqui Ah, não tenho não, tem que entrar aqui Eu entro aqui, saio desse lado aqui Não, aí ele me manda correr pra lá de novo É mó bug isso Aí ele me manda voltar pra lá pra clicar no negócio de novo Pra eu voltar pra cá de novo Eu tenho que entrar na portinha Onde é que fica a portinha? Não me lembro Aqui Não sigam esse rastro Porque ele vai te levar lá de novo Pra você cair aqui de novo Porque vai te levar lá de novo Pra você cair aqui de novo Pra você cair aqui de novo Pum Vamos dar uma ruxada Eu fiquei preso na armadilha Lurg Blood Spear Lurg-lurg-lurg-lurg-lurg-lurg Lurg-lurg-lurg-lurg-lurg Isso não cai do jogo pra mim normalmente Aí é foda Foda Um Foda 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 Eu também não peio as habilidades, né? Como eu gostei disso agora, vou apagar isso aqui também, vou testar essa aqui. Você imediatamente cura o alvo por 100% do seu alvo, ou seja, para usar um aliado, né? Por 100%, até 100% do HP dele. E você gasta o seu AP de acordo com o HP que o alvo tinha. Então provavelmente se você curar 50% da vida, ele tem 50% da vida perdida, você cura ele até 100% e perde 50% do seu AP. Sendo que, upando a habilidade, você perde menos AP. Talvez não vai ser tão útil, eu prefiro usar outra que tira mais dano. Porque eu tenho poção aqui, né? Aquele é mais a habilidade de suporte mesmo. Não pode jogar solo. Vou upar a outra depois pra ver o que faz. É claro que eu posso testar essa também. Vou esperar a habilidade carregar. Vou pular pra cima. Vou carregar ela. Vou usar. Vou bater isso aqui. Vou usar isso aqui. E... Nossa. Hehe. É o combo. Que beleza. Morreu ali. Partiu pegar. Já posso usar. Opa! Manopla também. Não posso usar ainda. As armaduras eu posso. E o S fora. E aí. E o S fora também. Já posso usar o anel. Nossa. Uma massa mais carregada. poderosa. Mas ainda não posso usar. E vou... Equipar isso aqui. Já ganhei isso aqui. Vou equipar isso aqui. E ganhar mais uma vidinha. Bem tosca, né? Mais 80 de vida máxima. Tá perfeito. Você vai pegar uma boca? Ah é. Posso vir aqui. E pular. Pra lá logo. Lembre-se disso. Quando você estiver fazendo essa quest. Pra não andar tudo. Aí eu já caio aqui. Report from the field. Ah, acho que eu tenho que reportar ele. Tá. E aí depois eu tenho que ir para pé. Learn about where informants harpers. Ness. Agora... Eu vou colocar aqui. Tudo bem. Dol... Mano. Sendo o que eu vou pegar em frente. O que eu vou jogar aqui? Uma vez mesmo. Eu vou fazer isso aqui. I'm sure. Uma vez mesmo. Na cabeça e designa. Eu vou pegar. É isso aí. Eu vou pegar. 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 O que eu vou pegar. Seguém. E agora, o que eu faço na minha vida? Ah, vou entregar com a Eslap para o Sargento Nox. E eu vou cortar essa parte do vídeo enquanto eu vou lá para o Sargento Nox, né? Tô chegando aqui no Sargento Nox, gente. É... Vou colocar a profissão aqui. Aceitar. Colocar a outra para fazer. De 15 segundos. Eu gostei do simbolozinho aqui do Paladino. De 15 segundos. Terminou. Vou botar para fazer outra. Acho que vou para o level 14 agora. Depende se o Sargento Nox... Ah, bonitinho. Neste Egg. Trouble Times. Chega, galera. Agora tem um monte de missão aqui para fazer. Esse aqui é para visitar o auction, né? Não há necessidade de fazer. E dominação também não. Vamos invocar os deuses. Olá. Quando você invoca... Venham deuses. Tá ótimo. É isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. No próximo vídeo eu faço Neste Egg. E... Trouble Times. E... É isso aí. Falou. Até o próximo vídeo. Fui.